Celebrando hoje a segunda-feira na vigésima quarta semana do tempo comum, um evangelho que nos surpreende trazendo as relações humanas e diante da postura fiel de um homem o milagre acontece, mas antes de falar desse grande milagre, observemos a atitude deste oficial, um oficial que fazia o bem, um oficial que se preocupava com o outro, um oficial que é querido tanto pelos chefes e os anciãos, por aqueles que tinham uma perspectiva e uma função religiosa, ao ponto até mesmo de construir um templo para eles, mas também um oficial que tinha seus amigos, tanto é que em determinado momento, depois de mandar os anciãos, os seus amigos vão em seu favor e diante desta realidade de uma pessoa que soube fazer relações, uma pessoa que deu-se ao próximo, talvez a consequência de colocarem rapidamente a prestar um favor a este oficial, é porque por muitas outras vezes ele prestara algum favor a esses que colocaram-se à disposição. E o interessante agora, dentro deste evangelho, é observar como esse oficial tinha suas relações tanto de amizade, tanto com aqueles que eram seu superior, mas o que torna admirável é o quanto ele se preocupou com aquele que o servia, que até aqui ele chama de empregado, com aquele que de alguma forma estava ao seu serviço, estava de abaixo numa hierarquia e mostra então um coração grandioso de um homem que se preocupa com todos, nos chama a atenção também nos perguntando como nós temos tratado as pessoas, tanto aqueles que estão acima de nós, numa determinada postura ou numa determinada hierarquia, mas também aqueles que de alguma forma precisam de nós, se nos dias de hoje os empregados fossem tratados com amor, como esse oficial trata os seus empregados. E ali então, uma preocupação, talvez por um outro que não tem um coração cristão, aquele empregado doente significaria apenas uma produtividade. Estar doente significaria apenas não estar produzindo e a tentativa de substituí-lo por outro. Quem preocupa somente com a produção, não preocupa com pessoa. Por isso, rapidamente substitui porque o que importa é o resultado. Mas o oficial se preocupa com o ser humano e na sua tentativa de que eles recuperassem a sua saúde, coloca-se diante de Deus. E aqui vem a maior relação que alguém pode ter, a sua relação de fé com Deus. Porque na relação de fé com Deus, nós mudamos a forma com que tratamos os outros. na relação de fé com Deus, nós nos transformamos em pessoas melhores. Na relação de fé com Deus, nós valorizamos aquilo que temos, aquilo que somos e quem está do nosso lado. Na relação com Deus, nós nos preocupamos com a natureza porque vemos nela um grande presente e ao olhar para ela, por muitas vezes nós enxergamos o Criador. E aqui, então, esse homem, diante do clamor e do pedido, clamando não por si. E aqui vem uma grande tentativa, uma grande... e aqui vem algo muito importante para nós, dentro da nossa fé. A fé verdadeira é daqueles que não preocupam só consigo, daqueles que não pedem só para si, daqueles que se preocupam com o outro. Esses dias, numa partilha com alguns dos leigos da nossa fraternidade, nós falávamos sobre a falta de educação espiritual. Quando nós recebemos alguém e estamos fazendo uma alimentação, ou tomando um café, ou no momento de refeição, a boa educação humana nos pede a oferecer, aceita? Mas nós não fazemos isso com a dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, nós só recebemos, nós só buscamos, poucas vezes nós oferecemos para o outro aquilo que estamos alimentando, aquilo que estamos recebendo, aquilo que estamos experimentando. Portanto, a experiência com Deus também deve ser partilhada, oferecida, doada àqueles que estão em nossa volta. O oficial de hoje ensina isso quando ele pede algo para outro. E a pergunta para nós é, quando foi que você intercedeu por alguém? Nós pedimos intensamente pelas nossas necessidades, por aquilo que é nosso, por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós projetamos, mas poucas vezes nós também pedimos pelo sonho do outro, pela saúde do outro, pela necessidade do outro. E aqui esse oficial nos ensina que nós temos essa missão de rezar também por aqueles que são colocados em nossas relações, por aqueles que fazem parte da nossa vida, por aqueles que amamos e por aqueles que nem amamos tanto. Mas ter uma atitude de intercessores, de rezar também pelos outros. Esta é a preocupação, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. E é justamente nessa atitude que este homem é admirado por Jesus. Vejam, diante de tantos que admiram Jesus, o oficial recebe a admiração do Senhor, ao ponto de Ele dizer que nem Israel encontrou tamanha fé. E aí a gente pode pensar que essa fé está traduzida única e exclusivamente no clamor que fora feito. Mas, na verdade, a fé é um conjunto daquilo que acreditamos com aquilo que realizamos. Se de fato a gente acredita, a gente vive aquilo que a gente acredita. E esse oficial foi enxergado por Jesus. E o milagre aconteceu por meio do pedido dEle, mas para o seu funcionário, para o seu empregado, para aquele que Ele considerava. Hoje, que possamos aprender com esse Evangelho, que até mesmo na dimensão da fé e do clamor, também precisamos pensar no outro. Principalmente naqueles que mais precisam. Naqueles que talvez não vão nos oferecer nada. naqueles que, por mais que nós doemos algo, eles jamais terão a capacidade ou a condição de retribuir. Mas é justamente nessa perspectiva que está a máxima de doar sem esperar nada em troca. E uma das maiores formas e possibilidade que ninguém tem possibilidade de realizar é doar a nossa própria oração. Façamos da nossa oração um momento também de partilha. Ofereçamos um pouco do nosso clamor por aqueles que conosco convivem. E aí Obrigado.